Eu só tenho uma coisa a avisar para o povo de Montes Altos, esse prefeito não tem nada de bom, ele não tem nada dessa cara santa que ele mostra ser, dessa humildade que ele diz que tem, isso aí é tudo, é um lobo vestido de pele de cordeiro, ele não está nem aí para ninguém, esse prefeito aí, quando ganhou as eleições, a primeira coisa que ele fez foi se articular junto com o ex-presidente da Câmara, que era presidente na época, e junto com a Juricaba, para fazer todo tipo de manobra, inclusive pegar o dinheiro do Covid, 860 mil, pegou o dinheiro do Covid e ficou com 500 mil, ele pensa que o povo é besta, muitos não tem coragem de falar, mas o Rondes Veículo tem, esse prefeito ficou com uns 500 mil do Covid, que tinha 860 mil, a Juricaba sacou, quando eu procurei o mesmo, e ele falou, rapaz, quem ficou com o dinheiro foi o atual prefeito, pagando conta de campanha, eu não ia falar esse grupo não, mas eu vou deixar bem claro quem é esse cara aí, esse cara aí que se diz prefeito, e outra, e eles fizeram todo tipo de manobra, criando cargos, no dia 24 de dezembro, que não pode ser criado cargo nenhum, esse que eu denunciei, até por causa da lei, complementar 173, não podia ser criado cargo, criaram carga, aumentaram o salário, fizeram todo tipo de manobra aí dentro dessa prefeitura, o atual gestor, dando as cartas já no mandato anterior, para você ver o grau de irresponsabilidade que é, que está acontecendo aí no Montes Altos, aí fica pregando um de bom moço aí, pensando que as pessoas têm medo de falar, agora que não, Jacaré, que é o rondes veículo, eu bato é no meu peito, não tenho medo de nada, e a verdade eu mostro para o povo, pensa que eu não sei que esses 500, dos 860 mil do Covid, 500 foi para o seu bolso? Foi, tenho pessoas lá dentro que me afirmam, que ele que pegou o dinheiro junto com a Juricaba, enquanto isso o povo fica padecendo aí, agora o que ele está fazendo, acordo com o ex-prefeito, botando irmão aí, totalmente dá uma responsabilidade, esse cara não tem nada de bom, esse cara não tem nada de bom, nada do que ele fala, ele faz, ele prega só mentira na cabeça do povo, faz uma maquiagem, fica mentindo aí, cada dia que passa, a mentira vai aumentando, mas uma hora a conta chega, e ele vai pagar o preço.